Ei, gente, eu sou o Teus, tá ligado? É, Nenguma lançou, nós tá aqui, velho. Nenguma é foda. Tá vendo o que? Rei do deserto. Crocodile. One Piece. Nenguma 74. Remaster? Remaster? É de um som que já saiu? Deve ser. Não sei. Enfim, vamos tá vendo aqui, tá? Nenguma, o brabo. O que que é? O Crocodile é de One Piece, né? É, tá aqui, One Piece. Enfim, não conheço esse personagem, mas onde eu parei One Piece, eu cheguei a ouvir o nome desse vagabundo aí. Onde eu parei One Piece, eu cheguei a ouvir o nome dele. Mas não faço a minha ideia. Eu não vi rap dele, vi? Não sei. Enfim, é isso. Vamos tá vendo aqui que se trata, que personagem que é esse. E partiu. Vem pra live, tá bom? Nesse momento, pra hora que sair esse vídeo aqui, ó, já tá tendo live, tá bom? Então você cola. Nós estamos assistindo Maze Runner. É, fi, Maze Runner. E também amanhã, a partir da manhã não vai assistir. A partir não. Amanhã nós estamos assistindo Tati Noyusha aí, tá? Live aí é a partir... Num dia é a partir das 7 horas, no outro dia é a partir das 11 e meia. É assim, um dia assim, um dia não. Enfim, é isso aí. Esquema. Link do Discord na descrição, fechou? É nóis. Entra lá. Bora, vai ter muito spoiler. Puta que pariu. Tão avisando no chat que vai ter spoiler. Vai ter muito spoiler. Socorro. Eu parei, eu acho que no bagulho ele ia entrar em alabasta lá, eu acho. Vambora, né? Bora ver. Enigma é prioridade, velho. Criando o Anyrap. O Anyrap eu já gravei em live, soltei na live e... Bora. Socorro. Parei no arco dele? Como é que tá o som? Já avisa aí, gente. Nossa, parece que tá baixo. Pera aí, gente. Perdão. É que só tava baixo aqui no meu... Meu coisa mesmo. Ah! Barak World? Ah, ele tem uma fruta Não conseguem fugir Como você achou que me impediria Não salve esse país Como se estivesse submerso em areia malediça Atividade subversiva Mas quanto ocorra a rebelião se move Sua chance acaba o meu dia Amar porrisa sua, não viaja aqui comigo, pode Seu gente tem muito longe, agora não tem pra onde comer Eu te forneço três minutos Depois disso eu não teria mais tempo para brincar com você Seus socos não conseguem me atingir Sem resquício de água no corpo Você morre aqui Eita, pega Saiba, eu sou quem mais nos odeia Morra pela minha Tempestade de areia Sua chance não vem, hoje eu faço som Eu desculpe nas corras Entre as areias morra Faço resolução, morre essa nação A pesada é seu cachorro Sua onda dissipada, nem verde espada Sua chance não vem, hoje eu faço som Eu desculpe nas corras Entre as areias morra Mas eu desculpe nas corras Eu não tenho um gara do One Piece Eu não tenho um tudo sem querer Eu não sei capeta, um progão cai Eu morrer do deserto Não se estica, quem lamenta a batalha Quem instiga a batalha E quem quer impedir a dor A menina com cabelo azul, não é? Porra, você tá bom o bagulho, Duller? Vai cagar no mato, viado Valeu pro Duller Achei que era importante, caralho Bora Dá-lhe quem quer impedí-la Todos se encontrarão em Alubarna Se é meio-dia Começa a operação utopia Vive com os lá Não podem se encontrar Esse país vou quebrar De dentro pra fora Incriminando enquanto ele é meu refé Vou acabar com essa confiança que o povo tem Escondendo o passado O país aqui em fogo A luz enganada Seu ideal me dá nojo O fôs é tão fraco A latar tem o dor Não serei enganado Me responda onde está o dor Você não consegue salto a si mesma Imagina uma nação Mesmo que utilize a água não me fizeram Tenho descerto na minha mão Toda pedra sobre o solo Ah, meu Luffy ali Essa vez é sua derrota Você não vai ter volta Você é cliente, a minha volta Nunca confiei em ninguém Ai, o Luffy vai soltar na mão dele, hein Só em traição, conheça a pés Desde o início Luffy, você não mudou nada desde nossa luta Tente resistir a área desde absoluta Derrotar alguém tão mais forte que você é difícil Fale a pena perder a vida por amigos Hoje em força eu morrerá por isso Sou aterrado, perfurado, indecisatado Depois de sobreviver tanto sua vida acaba Mesmo que me derrote aqui meu rei envenenado Terceito lá e espanha Que? Que? Percurado e indecisatado Depois de sobreviver tanto sua vida acaba Mesmo que me derrote aqui meu rei envenenado Terceito lá e espanha Alho Provisou o espadão Qual foi a música? Que? 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 Escorro entre as areias Porra, não esquece de lancer Eu vou destruir, eu vou tudo sem querer Não chega perto, eu vou agotar Eu vou rei do deserto Caralho, essa luta Eu ia ser brabo, caralho, eu tava quase fora da câmera Que merda Porra Porra, esse caralho ia ser brabo, meu Deus Bom, o Luffy não morre Porque é o protagonista, né Então não tá ali nos episódios 1000, né Né, que teve até uns momentinhos Que foi até Parecer que Mata o Luffy Mas não morre não, né, porque senão não tá ali no episódio 1000 E hoje eu não tô nem no 100, tá ligado Mas enfim O Luffy vai sofrer, viado Caralho E é bem no ar que eu tô, viado É bem no ar que eu tô, viado Caralho, mano Caralho, ele tá pegando o Luffy assim pelo pescoço Assim, ó Esticadão, tudo fodidão, véi Aí vai aqui, enterra o Luffy O Luffy Nossa, fica tudo fodido ali Enfia a espada Um bagulho de veneno no Luffy Caralho, esse cara vai dar trabalho, hein Então ele é o Gaara do One Piece Tá ligado? Tem o poder Zarei aí Nossa, mas esse cara parece bravo, véi Os até o Charutin, pá Os personagens que criam Charutin é brabo, mano Eu acho dope Da hora, mano Da hora, véi Parabéns, Enigma E não tem nem que Não tem nem que elogiar o Enigma, né, mano Não tem nem que elogiar o Enigma, né O Enigma Não erra uma, mano Não erra uma Ao contrário, é só evoluir, mano Enigma é foda, véi Esse estilo de Enigma de rock eu adoro demais, mano Adoro demais, cara É muito diferenciado Eu acho muito foda Parabéns, Enigma, tá? Parabéns aí, todo mundo envolvido nessa produção aí É, deve ter um ramp antigo desse aqui, né Já que falou que isso aqui é remaster Deve ser aqui Deve ser algum que tomou Que tomou strike da Da coisa lá Esses tempos atrás aí Ele tá reposentando agora, né Com outra adição, eu acho Não sei Mas enfim Top, mano Parabéns aí Ih, corre pra live, véi Corre pra live Agora, nesse momento Tá saindo esse vídeo Tá tendo um live Tô mexendo no Maze Runner Você gosta de Maze Runner? É, viado Isso aí tá top, velho Vai tá no meio do 2 aí Só que a hora que você chegar aí Provavelmente ele deve tá no 3 aí Mas mano, tá top, velho Tô gostando Enfim, amanhã vai ter Tati no Usta Eu gosto de Tati no Usta Amanhã também tem Então corre Segue o Enigma aí Vagabundo Entra no nosso grupo Discord também Tá ligado? Pode até participar com nós aí Até em calma De vez em quando De outra pra entrar em live aí Jogar alguma coisa, quem sabe Entra no nosso grupo Discord Tá tudo aí na descrição, fechou? Me segue no Instagram também Teus iax.oficial É nóis Pra saber das coisas antes Até o próximo vídeo Recomendem mais coisa aí Que vocês quiserem aí Qualquer coisa E em breve tá chegando maratona Eu tô até esquecendo de avisar Eu tenho que avisar nos vídeos Quadro novo no canal, tá bom? Maratona semanal De animes específicos Beleza? O que vai acontecer? Eu sou o 3 vídeo diário Dois dos vídeos diários Durante uma semana Vai ser de um anime específico só Tá ligado? Aí passou uma semana Troca de anime E assim sucessivamente Pra não conhecer mais os animes Fechou? É nóis Tamo junto Em breve tá chegando essa bomba aí E Tchau, seus lindos